Olha o que eu vou fazer pros moleque passam mal Vou rastando por cima do pau Só na posição maluca pros moleque passam mal Essa é a novada ali, essa tá sensacional Fica arrastando, sempre arrastando, arrastando, arrastando Pros moleque, pros moleque, pros moleque passa mal Vou rastando por cima do pau Olha o que eu vou fazer pros moleque passam mal Vou rastando por cima do pau Só na posição maluca pros moleque passam mal Vou rastando por cima do pau Essa é a novada ali, essa tá sensacional Fica arrastando, sempre arrastando, arrastando, arrastando Pros moleque, pros moleque, pros moleque passa mal Vou rastando por cima do pau Por cima do pau Vou rastando por cima do pau Por cima do pau E VoxFest